Puxa, que pariu!!! Quem que gastou tudo isso!? Tudo isso de água nessa casa!? E quem é que paga a trouxa aqui!? Ninguém me respeita nessa casa!!! É que você mora sozinha, né, amiga!? E chegou esse aqui também, tava lá no correio Claudia, chegou o boleto Ai, depois eu pago Depois Nossa, minha fatura do celular veio desse tamanho!? Como é que vai fazer pra pagar isso!? Vou ter que renegociar Alô!? É do celular!? Menina, então minha fatura veio na... Deixa eu te contar tudo o que aconteceu Então, mês passado Amiga, eu abri a sua fatura do cartão sem querer E acabei de ver que você gastou tudo isso esse mês!? Ai, é que eu comprei um presente pra minha mãe Dois pra tia Zé Um pra você, três pro Caio, duas pra Carla E agora... Eu tô endividada!!! Amiga, chegou o boleto pra você Ai, querida, isso aqui quem cuida é a Rachel Do meu departamento financeiro Que, no caso, é você mesma, né, Raquel Ai, como é bom viver em paz sabendo que eu já paguei os boletos com 30 dias de antecedência Tudo isso de cartão de crédito!? Não, não A partir de hoje eu juro que eu só vou gastar com o necessário Ah, mas eu necessito daquela bolsa Ah, eu do futuro que se vire Eu necessito isso aqui também, né!? Olha esse negócio aqui O quê!? Quem ousa me cobrar!? Ah, meu bem, isso aqui não vai ficar assim mesmo!? Alô!? É do condomínio!? Olha, escuta aqui, meu bem Eu vou pagar quando eu quiser Quanto eu quiser e se eu quiser, ouviu!? O quê!? Você vai me despejar!? Vem me despejar, então!? Eu quero ver me despejar, eu só saio daqui a força, a casa é minha Eu estou pagando em três prestações suaves de 1.300 e 500 mil reais Tá, meu bem!? Boleto agora!? Na volta eu pago, não quero nem saber Vou pedir meu carro que eu tô atrasada já Pedido recusado por falta de pagamento!? Obrigado por estragar minha viagem, boleto Bom dia Boleto permitido com sucesso Por favor, pagar na data prevista, viu!? Tá bom, tchau Você vai ser boletos!? Hum, não Eu os envio Amiga, boleto pra você Ah, boleto!? Não, eu tô eliminando Essa energia da minha vida Energias negativas, não quero E a elétrica também, né!? Lixo... 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 Ai, quanto papel, por que eu guardo isso, gente!? Lixo... Hum, não me deixe esquecer, o dia a dia é de pagar boleto Eu não posso esquecer, pelo amor de Deus Menina, você acredita que eu nunca recebi um boleto assim na minha vida!? Que sorte, né!?